Salve, salve, tibianos! RapidResp chegando, seus amigos juntando milhares e milhares de pontos de charme para comprar low blow já. Mas você ainda é um low level e está querendo aproveitar esse evento somente para farmar uma grana e quem sabe até é free account e quer juntar o dinheiro da sua prêmio. Se esse for o seu caso, vem comigo que nesse vídeo eu separei 6 locais que pra você que é low level, levantar uma grana e quem sabe até juntar o dinheiro de uma prêmio em apenas 3 dias. Duvida? Então bora lá assistir até o final e se você gostar desse conteúdo, se inscreva nesse canal, deixa o like e me siga lá no Twitch. Beleza? Partiu! O primeiro local que eu vou mostrar é a Arena Quarter de Alahar. Lá encontramos alguns Mutated Tigers e essas criaturas dropam os famosos Dentes de Sabre. Aquele item precioso pra você fazer o Embuiment de crítico. Ele dropa muito mesmo. E no Rapid Resp, então, um level 70k, o RP vai fazer entre 300 e 500k hora dependendo da sua sorte, dependendo do valor do item também no seu servidor. Eu sempre faço em média aqui 250k, 300k num dia normal. Agora no Rapid Resp, tem muito Tiger que vai nascer, então a chance aumenta demais. Então antes de vir aqui, dá uma olhada no Market pra ver o preço do Dente de Sabre. Pra caçar aqui não precisa de nenhum Embuiment. Pode vir com a cara e a coragem que um level 70 a mais faz muito profite garantido. Ainda em Alahar tem os cults. A hunt dos cults lá na Magician Quarter. Aqui todo mundo conhece, né? Mas vale a pena citar aqui no vídeo, porque no Rapid Resp, mesmo que tenha bastante gente farmando aqui também, vai sobrar bicho pra você. E a vantagem é que level 40 já caça aqui de boa, sem precisar de nenhum Embuiment. Só algumas Mana Potions e já vai garantir muito dinheiro. Se você pegar a hunt com o máximo 1 ou 2 pessoas, vai garantir entre 300 e 400k hora de profite no Rapid Resp, dropando Hope Belt. O local fica ao norte de Alahar e low level aqui é sucesso. Agora é um local que fica em Liberte Bay, bem à esquerda da cidade. Você passa pelos Pone Lords e logo está na Cave de Brains Death. Esse bicho aí, dropa o Piece of Death Brain, que custa em torno de 10 a 20k, dependendo do servidor aí. Esse lugar, já em dias normais, faz um excelente profite. Eu caçei com level 75 aqui, sem Embuiment, com 7 bem meia pataca ali. E consegui me manter de boa. Só ficar de olho na sua Mana ali, que aqui eles drenam bastante Mana e paralisam você. Se você dormir no ponto com a Mana baixa, um level 70 vai morrer aqui por bobeira. Por isso, indico que no Rapid Resp você venha em dupla com um amigo seu, dois level 70, um level 50, um level 70. Enfim, pra ajudar aí no dano dos bichos, porque eles vão nascer muito rápido. E o profite pra você e seu amigo garantido que vai ser bem alto. Em 3 dias caçando aqui, eu acho que dá até pra pagar uma prêmio, hein? Vale muito a pena para low level, com certeza. Agora um local free account que se mostrou mais rentável que qualquer outro lugar prêmio para o mesmo level. Eu estou falando dos Gloom Wolfs, aqueles lobos pretos de olhos vermelhos que dropam Gloom Wolf Fur. Outro item de Embuiment muito valorizado, porque sempre está em falta no marketing. Existem alguns locais onde os Gloom Wolf podem ser encontrados, e todos à direita de Cazordon, mais ou menos no caminho da Orc Fortes. Os lobos são bem fracos e um level 50 a mais com pouco de skill não terá nenhum problema. O drop é bem rápido. Eu acabei de chegar na rank pra você ter ideia e já dropou o primeiro item. E no meu servidor está custando 9k cada um. Essa dica é extremamente preciosa para quem é free e quer farmar a primeira premium account. Em 3 dias no Rapid Respaw, pode dar uma boa adiantada aí nessa grana. Então, super recomendado. Agora um local que dá profit até para sorceres e druidas, assim como RPs level baixo. No Rapid Resp, você pode tentar farmar nos Apes, lá de Port Hope, também conhecido como Banuta. Ali tem 3 tipos de criaturas, e todas elas dropam Epfur, que está em torno de 10k a 15k hoje em dia. Sem contar com as Bananas Staffs, né? No meu servidor chegou a valer entre 200k e 300k cada uma. Justamente porque ninguém mais caça aqui, e os itens acabam ficando em falta no jogo. Mas antes de vir aqui, dá uma olhada lá no seu marketing, vê se tem gente comprando Epfur, vê se tem gente comprando Banana Staff. No meu servidor tinha gente comprando sim. Eu fui lá com o meu EK level 75, e já dropei logo 285k em 6 minutos. Olha isso, eu cheguei, dropei uma Banana Staff logo no começo, e já dropei logo em seguida uma Epfur. É muito rápido, eu acho que dá para você sair aqui com 50, 60, 70 Epfur, depende da sua sorte, no Rapid Resp. Então, dá para fazer uma grana monstra aqui no Rapid Resp. Mesmo você sendo até um EK, os bichos atacam a distância, mas você mesmo sendo Knight, você consegue caçar aqui de boa, porque os bichos são muito fracos, e o Profit vai ser alto no Rapid Resp. Dá uma olhada no seu marketing, se tiver bom de preço, vai lá caçar, que é garantido uma grana aí. E por último, uma dica que muitos podem achar controverso, mas dependendo da situação, pode render um bom dinheiro para EKs level 50 a mais. Hoje em dia, piratas são criaturas muito ultrapassadas, dão um XP terrivelmente ruim, e por isso raramente vemos alguém caçando eles, a não ser para fazer bestiário. Por conta disso, os itens necessários para fazer a roupa do pirata ali dentro do jogo, acabam ficando escassos lá no marketing. E isso, automaticamente, elevou os preços do iPad, do Hulk e da Peg Leg, aqueles três itens para fazer a roupa da pirata. Eu dei uma olhada em vários servidores aí no Tibia, PVP, não PVP e tal, e os preços estavam entre 5k e 15k cada um, dependendo do servidor, a procura era maior, outro servidor, a procura era menor, então girava em torno de 5k a 15k cada. Num dia comum aí, dá até para fazer uns 200k a hora de Profit, com os preços em torno de 5k cada. Um level 50, Knight caçando aqui. Agora, imagina no RapidResp, respal 5 vezes mais rápido, bichos que morrem com um hit só, você vai conseguir fazer muito mais que o dobro desse dinheiro. Mais uma vez, dá uma olhada no seu marketing, vê o preço que está, vê a procura que está desses itens, se valer a pena, dá uma passada aqui, level 50, faturando 400k a hora de Profit, com certeza não é nada mal. Dá para juntar também em dias normais, porém no RapidResp você potencializa aí o seu dinheiro, espero que essas dicas tenham sido úteis para você, por isso eu peço novamente que deixe o like, se inscreva se você não conhece esse canal, eu estou começando aqui no YouTube, e a sua inscrição é muito importante. Também me siga lá na Twitch, sempre estou fazendo live, quiser bater um bate-papo ao vivo, tirar alguma dúvida, que se eu souber eu te respondo na hora lá na Twitch, beleza? Primeiro link na descrição, muito obrigado a quem assistiu, e fui!